E aí galera tudo certo? Vamos jogar uma partida aqui? Não sei nem o que é, acho que derrubadas em equipe. É, os miolos são nossos. Beleza, estamos em uma equipe maior aqui. Bom, mas já tem... Olha o problema de vocês, vocês estão em um maior número e estão perdendo já, cara? Peraí, peraí, peraí. Ficou cerrada aqui, hein? Você é um safadinho, hein? Você é muito safadinho. Não dá pra bater com a minha arma de golfinho, mano. Não dá. Não dá pra bater com a minha arma de golfinho. Não dá pra bater com a minha arma de golfinho. Sim. Vou recuperar um pouquinho a vida aqui, aí doidão. Beleza, mano? Beleza, mano? Como é que o bicho tá pegando aqui? Você vira safado aqui, ó. É, mano. Vai virar só um safado sem vergonha, cara. Não dá pra bater com a minha arma. Safado! Que isso, mano! Vem cá, carnívora, vem cá! Olha o seu problema, mano! Caiu, caiu! Cai, sai, sai! Caramba! Nossa, tem espaço! Safado! Safadinho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ninguém está ganhando essa parada aqui! Cara! Caramba! Qual o seu problema? O girassol sem vergonha? Como assim, velho? Como assim o girassol me derrubou, cara? O que é isso? Tem um caco ali, ó! Tem um caco ali, ó! Tem um caco ali, ó! Ai! Vai! Só acaba com a minha vida! Vai logo, porcaria! Carrega logo, minha vida! E aí Tá na NBA Mais um caco ali, ó! Também, né? Tem um caco ali, ó! Tem um caco ali, ó! Tem um caco ali, ó! Não tem um caco ali, ó! Que seu besta, abestado Será que você não morra? Aaaaaah! Filho da mãe! Cai bem na porcaria do feijão cara Vamo lá, vamo lá Tamo ganhando, eu tava no papo só que já Mano, você vai me assustar? Caramba, o cara não morre Caramba, o cara não morre Sempre tem uma planta que renasce por aqui Tchá, é isso Porcaria Hã? 42 a 30, hein? E aí Tchau! Caramba, hein? Vamos ganhando, hein? Morava ter visto um safadinho. Ai, tem sido uma égua. Tentou soltar uma mina pra me derrubar, né? Safado! Beleza! 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 Beleza pura! Beleza! Joga tudo isso pra ganhar 3.700 moedas! Que miséria! Parece derrubada, assim? Vamos jogar derrubada confirmada, galera! Ha ha ha! Gostou mal! Vou girar sol ali... Quem será que vai cair primeiro, hein? Quem que vai cair primeiro? Vem que eu tô com sangue no zóio! Ninguém aqui, mano! Ai, miserável! Primeiro ataque! Ah, safado! Será que alguém pegou a esfera lá que eu derrubei? Pô, tão perdão... Ah, que é isso? Menos! Acho que não, né? Que é isso? Peguei sua... sua esfera! Ai, truixa! Ai, gente, que é fácil! Primeiro que esse astronauta aí é um dos piores cientistas que tem! Tem uma porrada de tiro e é muito difícil de acertar esses tiros dele! Vai, 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 vai! Vamos derrubar alguém aqui logo, mano! Vai, 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 vai! Vai, vai! Bota a fara, sem vergonha! Qual o seu problema? Cata lá a esfera, Capto! Cata, mano! Puta, amo, pateta! Droga! Miserável! O safado sozinho derrubou todo o muso! O safado sozinho derrubou todo o muso! Achei um gorducho ali! Isso é armadilha? Uma coisa é uma coisa messy! Esses aqui levar até que faça esses tiros! Doocar ar lembrar! Aleluia vocai esse Meu Sim! Lanluia voca! E,€ Caralho, faça! Isso também é necessário, o coração doimin -, aqui é super sucesso! Nada padrão! Tão de cima préaines, né?! Suabo, Tá girando em círculo, mano. Uma coisa atirando aqui. Ah, são as bombolas do feitiço. Ah, foge. Ah, miserável. Tem um outro atirando em mim. Nossa, o cara é muito maneiro. Ele não pegou o meu recheio. Não vai pegar? Tem uns caras que eu acho que não sabem o que tá jogando aqui, né? É derrubada confirmada. Só tá derrubando. Caralho, qual o problema, mano? Vocês não sabem derrubar esse cientista, não? Vai, trouxa. Ai, que uma égua. Foi isso, cara? Que viadinho. É por trás, mano. Qual o seu problema? Tem um travando, joão, aqui, ó. Bancaria. Ai, deu feijão no meio do nada. Virar só aqui vindo atrás de mim. Mas não pegou porque eu passei em cima, cara. Qual o problema desse negócio? Pô, mano. Ai. É o... É o... É o... É o... Ali, viadinho. Toma banho. É você, mano. Toma banho, cara. Ai. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Esses bananas aí estão atrapalhando esses caras da equipe aqui. Estão morrendo tudo à toa. É? Tudo deve ser. É? É? Um, dois, três. Um, dois, dois, três. O que porra foi essa? Sai, sai, corre, 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 vai morrer, morrer. Ai, pegou isso. Pegou a esfera doidona. Achou que você ia me enganar, seu trouxa? Cadê? Ah, você tá zoeira comigo, né, cara? Qual o seu problema? É isso aí. É isso aí, opa. Por aí. Espera aí, espera aí. Temos cuidado de errar as coisas aqui, mano. Galera, vamos ficar juntos, porque separado não dá certo. Qual o seu problema, cara? Qual o seu problema? Vai morrer aí. Quero ver o que vai acontecer. Ai, caramba, fiquei congelado no ar. Piado! Você pegou as esferas doidonas aqui, mano? Qual o seu problema? Caramba! Esse cara aí, roubando um monte. Cara, qual o problema? Um cara ali que ninguém tá derrubando ele. Não, não, não. Não, não. Não, não. Cadê? 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 Sumiu? Caraca, colho! Caraca, colho! Isso aí, mano. Mostrar aí quem é que manda com essa parada aqui. Última esfera aqui. Última esfera aqui. E aí? Eu acho que eu derrubei ele. Alguém pega essas bagaça? Pelo amor de deus! Gerardo, acho que ele catou tudo, hein? E aí, mano? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Ai, que da Eva! Acertei o outro aí que não tinha nada a ver com o fato. Fui, ó. Carta a esfera aí, mano. Mais um aqui, ó. Nossa, acho que eu derrubei esse cientista aí, mano. 52 a 36. Caraca, primeiro ataque, assistência e derrubadas. Se não fosse seno, senão esses caras tínhamos ganhado. Bom, vamos jogar mais alguma coisa aí. Será que vai vir agora? E aí, vamos jogar agora jardim-cemitério encanador. E aí, vamos jogar agora jardim-cemitério encanador. Dei uma mudada no encanador que ele tava sempre com aquele balde na cabeça lá. A gente encheu o saco. E a gente tá jogando mistureba. Não sei se eu falei. É, mistureba são oito pra cada lado, né? Então é menos pessoas, é menos competitivo também. Olha os pantalhos cantando. Eu vou construir as paradinhas aqui. Assim, esses... Essas... Os zumbinhos... Os zumbinhos, não. Esses rumbô aqui. Os zumbis, né? Eles... É legal. Eu gosto de deixar até o nível 2, quando é aberto. Assim, por quê? Quando vem os... Os drones, né? Os drones do cá. Ele abate muito fácil. Se você coloca nível 3, ele lança míssel. Ele lança muito menos míssel... Do que... É... O nível 1 e nível 2. Então, pra local aberto, é melhor nível 1 e nível 2. Porque realmente isso aqui não defende nada. Se o cara quiser soltar uma bomba aí, ele solta. Nossa, ia afanar. Tem dó pro coitado de girassol. Saco, mano. Tem que dar a volta toda aqui. Isso vai ser rápido. O que tá indo, o negócio vai ser rápido. Tem 4 entre a equipe, velho. O que é isso? Eu tava jogando... Não lembro se era mistureba. Era um módulo aí. Se deu um pau no servidor, parou de entrar a gente. Então, ficou só as pessoas que estavam jogando. O que aconteceu? Galera, vai saindo, né? Porque antes de jogar... O que aconteceu? Ficou eu... E mais 3 carinhas. Ficou eu... Um lado e dois do outro lado. É difícil, né? Você como planta, não dá. Porque ele desenvolve muito zumbi. E aí já era. Você não consegue dar conta se o cara mandar, tipo... Só os... Ah, safado. Tem um girassol tirando de mim. Sai, mano. Toma banho. Acabou o tiro. O que é isso? Droga. É uma pétala metálica ainda mais forte de todos. Tem que saber. Se eu corro aqui pra estar transportando pra construir, eu tava ferrado. Tá um tempinho. Fiz de ficar acontecendo nada. O gato girar só no pulo do gato. Vai ser muito rápido, cara. Ah, velho. Vamo lá, Nuno. Vamo pra próxima base. Até... Até tem gente ali. Deixa eu entrar. Cara, acho que ninguém usou botar a transportadora ainda. Sério? Ninguém? Acho que um ou outro usou lá. Acontece que os zumbis não tão morrendo. Só tão... Tomando. Joga um, ó. Grada. Sônica. O que você pensa que é? Tá muito fácil isso aqui, cara. Tá muito fácil isso aqui, cara. Faz dez pontinhos ali. Vem pro próximo. E aí? Má... 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 Não derrubei ninguém ainda aqui, acho. Esses zumbis aí é legal, só que só funciona quando você tá perto deles, todos os zumbis em volta dele andam mais rápido, ou seja, zumbi de caixão, essas coisas tudo andam rapidão. Ah, vocês vão tomar base aí, eu vou construir aqui, roubei alguém, dois, caraca tem menos agora, tem três, ah é, até dá sono. Ai, tu piens na hora. Quantos pontos eu tô, 5.500, ah, não tô mal não, derrubei dois já. Cara, mas tá muito rápido, só que você não tem noção como isso tá rápido. Era pra tá assim, terminando a segunda base, a gente já tá na penúltima base. Ah, aqui já era. Vou até dar um renascer aqui pra chegar mais rápido lá. Depois que pode me deter aqui é uma noz. Que podia me deter, já não me deter, já não me deter, agora vamos construir aqui. Acho que os caras desencanaram já as plantas, viu? Pode ser. Coitado do cara que entrou ali. Vou usar o drone engenheiro aqui. Destruir esses canhões aqui que dá bastante ponto de destruir isso aqui. Acho que a galera tá empolgada, isso aqui não vai durar nada. Muito baixo. Vamos destruir isso aqui o primeiro antes de... Ae, ajuda ae, mano. Cada um desse aqui dá 250. Vai. Tem esse canto de dinheiro. Vem que eu tenho muito dinheiro. Um milionário aqui no Plante Soysombie, né? Ah, sem vergonha. Qual o seu problema? Já era. Enchinho, hein? Vamo lá, vamo lá. Ficou bacana esse cara lá. Com as palhas ali, ó. Droga. Esse cara... Ah! Batata mina. Ô, louco. Entrou mais gente. Agora é no fim. Agora não adianta, né? Um minuto e meio. Um minuto. Dá pra entrar na mansão por cima e por baixo. Quase, velho. Eu destruí tudo que os cacos colocaram aí também. Esse é o meu tá comendo esse tempo aqui. Acho que não, né? Não, não. Pera, qual os problemas nesses vocês? Vocês não estão conseguindo entrar? Entrou. Entrou. Olha o cara que tá aqui na cena. Você e você 3 mil moedas Você que eu ganhei mais moedas que eu fiquei em primeiro Primeiro Eu derrubei menos todo mundo Foi uns 9 minutos a partida Normalmente é 15 Acho que agora falta a Gnomba Para a gente jogar X-Bitom Nossa vez de tomar surra Ai que imbecil, eu tinha que ser feito toda coisa Pegar uma bomba lá Acabou Nossa Esse cara conseguiu escapar Pega essa joveira comigo O cara roubou o meu kill Ah não, não, não Não quero renascer aqui nessa zona não Tem tão pouca gente jogando Acho que não vai ter engenheiro Vai lá Não vai pra cá não Caramba, achei que tinha morrido esse aqui Foi outro que morreu Eu posso defender com ervilha É Quando tá muito perto de inimigo Assim eu fico pulando Pulando e atirando no chão Tentando mirar no inimigo Mas se você não acertar no inimigo Não tem problema Eu faço duplo rugado aqui Ah não Parece que era O defensor aqui Nessa vez Esse cientista sempre caiu nas minas Palhaço Caraca O que tem aqui Cara O que tá vindo aqui Já era Vem Vem mais Ah que você não morreu Qual o seu problema Correu Ai caramba Coitado do girassol Nossa Os caras tão caindo Que nem Geleia Vocês destruíram Os pantagas Qual o problema De vocês Estavam tentando Tão bonita Tão bonita O Chuck Norris Vamos lá 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 e é você que tá tirando aqui é meu ele é meu ele é meu ó que safado porque ele pulou derrubei alguém ali com a minha bomba de feijão vamos 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 que o negócio tá bom caracolho a gente aqui tem um bicho de caixão de barril de paçoca que é o tempo aqui deixa eu ver tudo certo é outro outro problema cadela vai mano girassol como é uma planta de cura aqui pelo amor de e é uma coisa que tentar o transportador não tá montado a falar a gente pula deixa ele que não idiota tirando ele morre a gente plantar essa bagaça de gelo aí é bom que o gelo com gelo só tem gelo cara e ele é um zumbi no caixador aí o o o o o o o o o Fuzileiro! Caramba! Foi uma jogada tensa, maior sequência, 6. É assim que se joga, hein? A equipe toda jogou, você vê. Bom, vamos jogar Gnomba, galera. Gnomba! Tô com a minha carnívora flamejante. Ela e a carnívora utente, acho que são as melhores carnívoras que tem. Como eu sempre falo, carnívora é o personagem corpo a corpo, humano a mano. E tem que ser sempre... Tem que pegar sempre de um pulo das pessoas, né? Tá comigo, tá comigo! Consigo! Sai! Sai! Vamos porra! Lanta aí! Lanta aí! Ai miserável! Tô com uma boba aí, mano! Tô com uma boba! Tô com uma boba! Tô com uma boba! Ah! Porra, velho! O que esse caco você tá fazendo aí, mano? Isolado! Do mundo! quem pegou? é você, mano? comigo de novo, tá comigo a batata quente vamos lá, vamos ver se agora é a mais essa bagaça nada disso cara, cadê esses caras? o feijão chegou tarde demais olha isso desperdício esse cara aí tá pedindo, hein? foda, mano caramba, mano X-Bacon me derrubou vai, mano vai vocês estão fazendo o caminho mais louco, mas tudo bem planta, 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 planta agora já era, já era, hein? oh, cara, eu não paro oh, oh, vamo ah, velho, de novo vamo, desarmou essa bagaça muito disputado o negócio tá, né? cadê você aqui no Umba? lá embaixo, lá embaixo não não derruba, derruba, derruba derruba, derruba pegou, pegou vai, 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 vai vamo lá, vamo lá não, não, não faz isso não fica aí quieto caramba, velho eles ficaram muito foda, cara caramba, velho eles ficaram muito foda, cara aqui tá aqui tá o carnívoro tá difícil fazer isso defender não engula, mano tá com geração, velho não vai durar nada isso aí armou armou, velho oh miserável que dá é droga joguei a gosma no cara joguei a gosma no cara joguei a gosma no cara que diabo? se jogava um bom menino peraí vamo pegar um ervilha tóxico vamo, vamo ah, você tá usando que armaram na nossa base os caras são uns pateta mesmo vamo você tá fazendo o que aí parado? tá esperando explodir? acredito nisso os caras são muito ruins era o roberto palhoça? vamo na forma vamo a vamo a e o o a o Não, 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 ai 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 Cientista aqui Foi isso? Ai que saco cara Tá abraçando ai o espantalha Puta que o zumbi se novo Quase que armadilha no oposão Ah, não é que droga O que é que tem deixado cair aquilo lá? O que é que tem deixado aquela lá explodir? Jesus! Ai, miserável. Por que não fica ninguém na sua retaguarda? Os caras ficam tudo zanzando por aí. Caramba, hein? O que é esse chapéu de palha aí? Meu filho! Tem tanto girassol aqui, mano. Qual o seu problema, cara? Qual o seu problema? Não engoliu. Que isso, cara? O que merece ser engolido? Pra você, mano? O que você merece? Ser engolido? Agora vai! Agora vai! O que você merece? Não! 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 A gente tem que estar sempre com uma vantagem, porque quando acaba o tempo, quem tem mais pontos ganha agora empatado, aí vai tipo morte súbita. Aí tá com o zumbi, achei que tava com as plantas, ai droga. Isso aí, deixa esses zumbis aí pegar não, nossa o negócio tá perto demais, ó, vai zerar pro filho da égua. Ah, joinha naquele lugar lá. Pode botar isso aqui cara. Pô, eu derrubo dois e ainda conseguem pegar. Eu derrubo dois e ainda conseguem pegar. Para disso. Ai droga, me acertaram, agora vai desarmar. Se não fosse aquela míssel lá que tivesse me derrubado, saia até não ter conseguido não. Né geração? Eu não quero cura. Ai ai, não vai durar nada esse cara aí quando de novo. cadê? 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 mim tá magnomba velho? Cara veio até aqui pra copsar, será o cara muito maneiro hein? eu não sei chegar Vai, 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 mano, vai Peguei, tá comigo, tá comigo, tá comigo, plantar, plantei, puta que lá, nossa, velho, acredito nisso Nossa, vai parar em morte súbita, quem plantar vai ganhar Espero que não sejam zumbis, viu, porque se não, eu vou ficar belo Quem tá, tá com você, vai, vai no filho, cara Gule, tá em filho da égua Nossa, velho, partida longa chata, velho, não acaba Ah, vai, mano Cara, ele vai plantar Nossa, quase que a gente perdeu agora Nossa, eu tô com caçarola na casa isso aqui Nossa, partida assim é muito chato, cara Pega, 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 pega Quase lá É bom? Fale no chute Oh, viado Nossa, o problema Ah, perdeu Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh É Bom Acho que a gente vai ficando por aqui já Com muito tempo já Essa partida foi muito cansativa, muito chata Demorada E se você gostou deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no nosso canal É isso aí galera Falou, valeu Oh E aí galera Todos Tchau, tchau.